Essa barra ficou como todo passou, esse amor É que só não é esse? Não, não é? Não é esse? E o amor Não foi como um sonho No nosso amor As coisas não tem tempo E é assim, assim é Que repete tantas vezes E é assim, assim é É assim que acontece Esse amor É assim, assim que não sei Como explicar O nosso amor O nosso dulce amor E não tem quanto tempo Dura o amor Mas agora Não tem quanto tempo Tudo foi como um som Lindo hoje O nosso amor O seu sol tem tempo E é assim, assim é Que repete tantas vezes É assim, assim é É assim que acontece Esse amor É assim, assim é Que repete tantas vezes É assim, assim é É assim que acontece Esse amor É assim, assim é Que repete tantas vezes É assim, assim é É assim que acontece É assim, assim é Que repete tantas vezes É assim, assim é É assim, assim é Que repete tantas vezes É assim, assim é Vai Nique Olha aí agora Que repete tantas vezes Olha aí Que repete tantas vezes E eu desvotei querendo soñar Há um tempo atrás E os anos que não tem o amor E eu desvotei os rupos do amor E aquele amor de música ligera Nada mais que dá Eu vou enviar Cerezas de rosas E um posto de tarde Um posto secreto E eu desvotei os rupos do amor E um posto secreto E um posto secreto Tudo o que eu sinto, o que eu me adoroquecendo Ela aqui dormindo, fiebre de momento Pois o futuro é o ódio De mais, de mais, de mais Por que ser criou, por que se lhe querou E uma parte de mim, em meu desejo se esconde Deixarei de entrar, deixarei de jugar Mentre está o sol e a noite se esconde Ela não compreende Como eu compreendo, não vai mudando o que eu sinto Ela aqui dormindo, fiebre de momento Ela não compreende, não vai mudando o que eu sinto Ela aqui dormindo, fiebre de momento Ela não compreende, não vai mudando o que eu sinto